Fala Traders! Aqui quem vos fala é Trader Dell, e neste vídeo vamos estar utilizando um site muito interessante para a gente estar melhorando as nossas análises. Também vou estar passando uma sacada envolvendo o índice Dow Jones, bastante bacana, o índice Dow Jones caiu muito. Então primeiramente vocês vão vir aqui e digitar Yahoo Finanças no Google, e aí vocês vão procurar aqui por BR Finanças Yahoo, tá vendo aqui? BR Finanças Yahoo, vocês vão clicar, vai entrar já no site. Aí vocês podem deixar o site salvo na barra aqui de vocês, para não ficar toda vez pesquisando, vou fechar essa aba aqui para ficar só essa. Então vocês vão entrar, vai estar aqui ó, o site. Vai ter já alguns ativos aqui, tem o Bitcoin, se vocês clicarem nesses ativos aqui, eles vão abrir já. Então aqui está o índice Bovespa, já vai ter alguns dados sobre o índice Bovespa, a variação do dia, vai ter o gráfico aqui. Vocês podem olhar o gráfico do índice Bovespa por aqui também, então se vocês não estiverem logados em uma corretora, vocês podem vir aqui, aqui vocês trocam o tempo gráfico. Bastante interessante essa parte do site. Eu vou estar mostrando aqui um ativo chamado dia, que é um ETF. Então vou digitar aqui dia, já apareceu aqui, vou apertar. Então aqui eu estou no ativo dia, o que seria esse ativo dia? Eu já soltei vídeos aqui no meu canal do YouTube, mostrando essa ideia sobre o ETF dia. Ele é um ativo ligado ao Dow Jones, praticamente os movimentos dele vão ser idêntico ao do Dow Jones. A diferença é que vai ter gap, e no Dow Jones muitas vezes não vai ter, porque o Dow Jones é praticamente 24 horas, tem algumas pausas só, mas roda 24 horas. Já o dia, ele funciona no mercado da Bolsa dos Estados Unidos, das 10h30 da manhã às 5h da tarde. E o legal é que ele paga dividendos. Então se a gente trazer aqui para baixo, você vê que no dia 16 do 7h, ele pagou dividendos. No dia 18 do 6h, ele pagou dividendos. No dia 21 do 5h, ele pagou dividendos. No dia 16 do 4h, ele pagou dividendos. Então você está vendo que no ano de 2021, ele pagou várias vezes dividendos. Dia 15 do 1h, ele pagou dividendos. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes no ano já. Ou seja, pelo que eu estou vendo aqui uma vez por mês, mês 7, mês 6, mês 5, mês 4, mês 3, mês 2, mês 1. Isso já é uma boa sacada. Então você que gosta de operar o índice Dow Jones e de repente quer fazer uma operação de maior prazo, se você ficar posicionando o Dow Jones comprado na ponta comprador, no caso utilizando o ETF dia, que vai ser praticamente o espelho do Dow Jones, eu vou estar mostrando para vocês no gráfico. Se o Dow Jones subir, ele vai subir. Se o Dow Jones cair, ele vai cair. Então você que gosta de operar o S30 por corretora de Forex, você pode estar negociando o ETF dia. Eu vou estar mostrando a corretora que a gente está utilizando, é uma corretora de Forex, que tem esse ativo dia e tem o ativo Dow Jones, que é o S30. Então você pode estar tanto fazendo o day trade no Dow Jones, como fazendo o day trade no ETF dia. Os dois vão andar para o mesmo lado. Ou o ETF dia você pode usar para fazer a operação de maior prazo, porque o ETF dia é mais barato para a construção de posições. Então já temos o benefício do dividendo. O dividendo seria uma participação de lucro para o investidor. Então você que é um investidor e fica posicionado, comprado, uma vez por mês o ETF dia vai te pagar por estar comprado, mesmo o ativo subindo ou caindo. Então essa já é uma boa sacada. E se a gente parar para prestar atenção, no dia 16 do 7 ele pagou dividendo. E foi exatamente quando começou a queda. Se a gente posicionar aqui no dia 18 do 6, ele pagou dividendo. E foi o dia de uma queda forte. Se a gente parar aqui no dia 21 do 5, ele pagou dividendo. Queda. Então dificilmente você vai ver um pagamento de dividendo onde o mercado sobe. Nesse dia pagou dividendo, mas nos dois dias seguintes já foi de queda. Então isso já dá um bisu para a gente. Nos dias de dividendo, outro dia que pagou dividendo, dois dias de queda. Está vendo? Então aqui pagou dividendos. Nesse dia aqui, foi um dia de queda. Tentou subir e teve uma queda forte. Então próximos aos dias de dividendo, a gente já percebeu numa olhada simples de que geralmente cai. E o Dow Jones vai cair, porque o Dow Jones anda idêntico ao ETF dia. A gente vai estar vendo no gráfico. Então só essa sacada dos dividendos já te dá uma ideia de que, pô, pagou dividendos, vão realizar lucros. Os investidores vão tirar um pouco. Por quê? Porque eles investiram antes de pagar os dividendos, subiu forte, para pegar os dividendos e realizar um lucro parcial. Tirar ali os seus investimentos e sacar os seus lucros. E aí com isso o preço cai. Então isso já é uma sacada até para quem opera o Dow Jones, para você identificar. Então, pô, caiu do nada? Por que caiu tão forte assim o Dow Jones? Pode ver que nas duas quedas fortes, foi as duas vezes que pagou dividendos aqui nos últimos dois meses. Foi as duas quedas maiores. Aqui foi data de dividendos. Aqui aparece o dividendo. Nesse dia pagou R$0,49 de dividendos por cada um lote. Então se você tiver comprado com R$1,00, você ganha R$0,49 de dividendos. Se você tiver comprado com R$0,10 de lote, você ia estar ganhando R$0,04 de dividendos. E aqui pagou R$0,02 de dividendos. Está vendo? R$0,20 na verdade. Aqui pagou bastante. Aqui pagou R$0,70 de dividendos. Então ele varia também os dividendos. Tem mês que paga mais, tem mês que paga menos. Então já é uma boa sacada para você. Aqui no site também a gente tem um resumo. Quando você clica em resumo aqui. Então aqui vai ter ativos líquidos, R$30,46 bilhões. Vai ter alguns números que mais para frente a gente vai fazer um estudo mais profundo sobre como analisar esses números. Aqui a gente vai ter algumas conversas que investidores falam aqui. Na maioria das vezes vai estar em inglês, mas aqui vai ter algumas coisas em português. Senão vocês traduzam para ver o que o pessoal que acompanha está falando sobre o ativo. Aqui a gente tem dados históricos. Então você consegue ver a variação de preço. Aqui o dia de dividendos. Pagou dividendos aqui. Você consegue ver o dia de dividendos aqui. Beleza? Então está tudo bem organizado nas datas aqui. Aqui está o preço antes de pagar o dividendo. Então o ativo no dia 17 estava com R$337 bilhões. Após pagar o dividendos, ele caiu para R$332 bilhões. E se vocês pegarem aqui, vocês vão ver que sempre após um pagamento de dividendos, o ativo fechou no dia 15 a R$349 bilhões. Pagou o dividendo, no outro dia ele já abriu caindo para R$346 bilhões. Então você vê que tem essa ideia do pagamento de dividendos. Por quê? Porque quem investiu nesse ativo, que está ligado ao Dow Jones, vai realizar os lucros. E aí esse ativo vai ter uma queda. Então mesmo que você estiver operando no Dow Jones, a gente vai olhar no Dow Jones rapidinho para vocês verem. Então é um site bem interessante. Mais para frente, se vocês gostarem, deixem nos comentários se vocês querem mais sites e aplicativos de celulares para estar ajudando aí no day trade. Vamos voltar para o gráfico então. Então vocês estão vendo aqui, ó. O ETF dia, daqui a pouco a gente vai para a corretora de Forex para vocês verem o ETF dia lá na corretora de Forex, como vocês podem estar negociando numa corretora de Forex fazendo day trade ou operações de longo prazo. Então vocês veem que o dia caiu fortemente hoje, né? Fez um padrão meio que um padrão M aqui. Vou até colocar aqui no gráfico diário. Beleza? Lá, montou aquele padrão M. Vamos agora no Dow Jones. Porque tem vários ativos do mesmo, vocês veem aí que tem vários ativos do mesmo, né? É o Dow Jones Industrial, que a gente negocia na corretora de Forex. Está vendo que o movimento do Dow Jones é igualzinho o que teve no movimento do dia, está vendo? Só muda que não teve aquele gap grande, porque no dia tem o fechamento e a abertura das 10h30 às 17h. Aqui é praticamente 24h. Então, quando a gente olha só para o Dow Jones, aqui foi o dia do pagamento dos dividendos e depois caiu no outro dia. Aqui foi o dia do pagamento dos dividendos, está vendo? Até o volume de negociação aumenta aqui no dia. Está vendo? Nesse dia aqui que pagou dividendos, teve um volume de negociação maior. Nesse dia que pagou dividendos, teve um volume maior do que nos dias anteriores. Está vendo? Aqui que pagou dividendos também. teve uma movimentação maior que nos dias anteriores. Então, você vê que esse lance dos dividendos que eu vi lá no ETF dia, influencia aqui no Dow Jones também. Então, é uma boa sacada para vocês estarem ou se posicionando ou evitando um posicionamento. Beleza? É uma dica quente que eu já estou dando aqui nesse vídeo. Vamos agora para a corretora de Forex dar só uma sapiada no ETF dia, que eu estou até comprado, inclusive, aqui no ETF dia. Fiz uma comprinha aqui nesse fundo. Está tendo positivo já. Só que ele fechou e só vai abrir amanhã. Então, na corretora de Forex Chink Marks, o link está na descrição aqui desse vídeo. Você tem acesso ao ETF dia e tem acesso ao Dow Jones também. Tem acesso ao Nasdaq. Eu vou estar falando do ETF do Nasdaq no próximo vídeo. Então, está aqui o ETF dia. Você pode estar negociando ele. Você consegue iniciar as negociações no ETF dia com 10 dólares. Então, se você quer continuar falando sobre ETFs, eu vou mostrar operações sendo feitas, cálculos. Com uma conta de 10 dólares já é possível começar a negociar. Esse ativo é um ativo mais barato do que o Dow Jones e a movimentação dele é idêntica do Dow Jones. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no primeiro link na descrição os vídeos do ETF dia. Então, é isso aí, galera. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.